Sejam-me bem-vindos ao Vlogmas dia 21. Estamos quase na reta final. Eu acho que não vos quero confirmar isto, mas o último dia que eu vou filmar vai ser no dia 23, sexta-feira, ou seja, o último Vlogmas vai sair no sábado, dia 24. É um sentimento bastante agridoso porque eu estou a adorar fazer isto e não me sinto cansada de fazer. A única coisa que eu me sinto mais cansada é tentar arranjar conteúdo para todos os dias e fazer com que todos os vídeos sejam interessantes. Obviamente há uns mais do que outros e é impossível torná-los super entusiasmantes todos os dias. Mas pronto, espero que tenham a gostar e aproveitem estes últimos dias. Eu agora vou-me maquilar aqui na sala porque trouxe para aqui os meus essenciais, porque basicamente o meu quarto está escuro, não tem luz nenhuma. Hoje está um dia bem cinzento, mas quando digo cinzento é tipo o céu preto, quase. Está bem mesmo escuro. Eu não apeteço ligar a luz no meu quarto e estar com luz artificial, por isso vim aqui para a sala. É a vantagem de ter posto os meus essenciais dentro desta caixinha, destas gavetas de acrílico. Foi só pegar nisto. Pegar no meu copo de pincéis e a minha esponja e um espelho. Então, e planos para hoje? Hoje é quarta-feira e tenho estado a editar. Há dias que eu consigo ser super rápida e super produtiva e depois há outros que, tipo, demoro imenso tempo a editar. Às vezes é um bocado frustrante porque eu sou gay, tipo, despachar a edição para ter tempo para fazer coisas no meu dia e filmar. Mas não sei explicar, há certos vídeos que eu simplesmente demoro mais a editar e que me custa mais, tipo, entrar na onda e despachar-me. Principalmente aqueles vídeos em que eu falo muito e que eu rolo. Demoro muito mais a passar o conteúdo todo e a fazer os cortes todos necessários, mas isso está quase despachado. Depois vou esperar que o Rafa acabe o dia de trabalho dele. Ele está em teletrabalho e vamos os dois a uma loja cá em Leiria para comprar uma prenda muito específica e é de uma pessoa que vê estes vídeos, por isso eu não posso mesmo dizer onde é que vamos. e nem sequer posso mostrar na que loja é que vamos, porque sinto que seria um bocado óbvio e eu não quero. Vai ser uma treta não poder filmar isso, mas pronto, digo eu que não vamos demorar muito e depois devemos passar no supermercado para eu fazer algumas compras de Natal, mas não é um tipo de comida porque eu, este ano, estou responsável pelas entradas da consoada de Natal e já estive a falar comendo o Rafa e pelo menos uma está decidida, que é uma receita super simples, super rápida, que eu fui e pagou-me mas partilhou no Instagram dela, não sei se vocês viram, mas basicamente é uma tábua de queijo creme e salmão fumado e tem pistachos e pimenta preta. É algo mesmo muito simples, mas que eu acho que parece super apetitoso e ao mesmo tempo leve para não ser tudo super pesado no Natal. E ainda estava a ver se encontrava alguma receita tipo de algo cozinhado, algo quente, mas não sei, porque depois também sinto que é muita coisa, não sei se vale a pena, já vai haver camarão cozido, por isso, pelo menos essa está decidida e eu já estive a ver aqui nos livros e ainda não tive outra ideia, por isso, a ver. Mas tenho de comprar as coisas para fazer isso e também para fazer bolachas, que eu na sexta-feira eu vou fazer bolachas de Natal para oferecer, por isso tenho de comprar farinha, açúcar, essas coisas que estão a acabar cá em casa. Entretanto, tive mesmo de ligar a luz porque não estava a dar, mas queria-vos mostrar esta combinação que é sempre aquela que não falha, tipo quando estou com pressa ou quando não sei o que batam pôr, é sempre esta combinação que eu faço que é um lápis de lábios da NYX, é o Lip Pencil na cor Natural e a cor é mesmo muito natural, tipo assim, um nude, mas não é nude acastanhado, nem nude rosado, é mesmo tipo cor natural do lábio, é ligeiramente mais claro que a minha cor natural dos meus lábios, mas eu gosto bastante porque fica assim mais muted e depois eu utilizo este batom que são o Sheer Shine Lipstick da Fenty Beauty na cor Glazed e é assim tipo cremoso e dá um brilho mesmo bonito e não é uma cor opaca, nem sólida, acaba por ficar bastante natural, por isso eu adoro, acho que deixa um lábio mesmo bonito e não sei, é versátil, acho que acaba por ficar bem em toda a gente. Fica assim o batom, é aquele nude que eu adoro porque é um nude com um tom ligeiramente quente, não é demasiado alaranjado, mas também não é rosa, para mim é um nude perfeito. Tenho algumas marcas de máscara de pestanas, mas estou a esperar que se seco para depois tirar com um cotonete e basicamente é isso. Se vocês notarem que hoje estou a falar um bocado estranho, porque estou, é porque estou com duas feridas, tipo uma de cada lado, não sei como é que fiz isto, nem quando, só sei que ontem já estava assim, no sítio dos cisos, e tipo os cisos já saíram completamente, mas eu tenho de ir ao dentista entretanto ver essa situação, ver se tenho de os tirar ou não. Isto às vezes acontece, mas já não me acontecia a boé, acontecia quando eles estavam a crescer, por isso eu não sei mesmo o que é que se passou, se eu estava com a boca acerrada, a dormir, não sei, alguma coisa, que eu tenho duas feridas mesmo nesses sítios, e estão tipo inflamadas e para fora, então eu sempre que falo, tipo os dentes roçam lá, e doimo imenso, e eu sinto que agora à tarde até já estou a falar melhor, porque de manhã eu nem consegui falar, está-me mesmo ridículo. Entretanto ainda não vos mostrei as novas adições aqui ao Ar de Natal, uma delas é este jarro, jarricão, sei lá, de vinho, e é boé lindo, e foi a minha irmã Bruna que deu daquela loja à vida portuguesa, e eu amei, ela deu um a cada membro da família, aquele era o meu, e este aqui é o da minha mãe, boé lindo, não é? Opa, amoroso mesmo. Opa, amoroso mesmo. Já estou com o Rafa, estamos no trânsito porque é Natal, e as pessoas estão doidas para ir fazer compras de Natal, e o Rafa está doente, não sei se foi eu que lhe passei, em minha defesa eu acho que não, porque foi logo no dia a seguir eu estar mal, que ele ficou mal também, eu acho que não era tempo suficiente para encobar. Não, achas que a minha teoria está certa? Não estou a perceber. Uma teoria interessante. Eu acho que a minha teoria não poderia estar mais certa, eu acho que eu apanhaste a minha mãe, ou do teu pai, que o teu pai andou bem da doente. Mas isso já foi há uma semana. Pronto, é assim, toda a gente está doente, por isso não se sabe. A culpa não é minha. Exato, a culpa não é minha, e não se sabe quem me passa a quem. E está tudo bem, ninguém tem culpa de estar doente e de passar a doença aos outros, não é? Este é o óbvio de fazer sensações diferentes. O que é isto? Oh. Snack de milho com sabor a queijo. Fomos bem-sucedidos. Eu e o Rafa já voltámos e conseguimos tratar tudo aquilo que queríamos, por isso foi bastante bem-sucedido, estamos contentes e mais descansados. Entretanto, tenho ali o saco no hall das compras que eu fiz nos supermercados, que foi ao Aldi e ao Continente. Comprei tanto coisas para aquela entrada que eu vos falei, como também para um cabaço de Natal que eu vou oferecer como presente. Vou agora buscar para vos mostrar. Comprei pistachos, açúcar branco, farinha para bolos, salmão fumado, dois queijos Philadelphia, compota de morango, tostas finas, chá verde com sabor a limão, uma tablete crackers, xarope de agave, conjunto de especiarias, trouxe dois, um cá para casa e um pouco abaixo, uma tablete de chocolate, um snack de milho com sabor a queijo, um patê, um queijo, um aperitivo de amêndoa frita, uma cerveja Aldiana e uma barrinha da Rude Health. Isto são as coisas para o cabaço, eu achei imensa piada esta cerveja, a cerveja é do Aldi e é feita com tipo sobras de pão do fabrico deles e achei o conceito super interessante e não sei, acho mesmo gira e decidi comprar para acrescentar o cabaço. Eu adoro também este conjunto de especiarias que eles costumam ter, acho muito fixe ter tanta num só. Isto aqui nunca tinha visto lá, mas achei mesmo engraçado, é uma amêndoa frita com pimentão picante e tinha vários sabores diferentes, também tinha com ervas aromáticas, com trufa, tinha assim vários sabores diferentes e eu achei um aperitivo diferente e engraçado, acho que é interessante acrescentar assim e não acabar as coisas diferentes. E pronto, os queijos eles costumam ter lá no Aldi também estes que eu gosto, este aqui é o Rouyer, não sei como é que se diz, mas eu gosto muito este queijo e costumo pô-lo nos cabazes. Depois compras cá para casa e compras para o Natal no geral, comprei estas tostas que é para depois comer em conjunto com o queijo Philadelphia e o salmão fumado, com aquela entrada que eu vou fazer. Isto aqui é depois para fazer bolachas, o pistacho é para a entrada, o chocolate é para bolachas, este chá decidi comprar porque o chá que eu andava a ver está quase a acabar, eu sei se aprendendo, anda a beber imenso chá, e tidi experimentar este, porque a minha irmã já me tinha dito que eu era capaz de gostar de chá verde com sabor a limão e então vi lá este no Aldi e decidi comprar para experimentar. Mãe, é uma estrelinha, nem viste o desenho. Ah, pois é. Este rabito, este rabito. Pernoca é essa, Pernoca boa é essa. Hum? És uma bailarina? És uma bailarina? Pé de palhaço. Ela está escandalizada com esta informação. Ah mãe, como assim? Eu vou estar contigo, eu quero perceber o que é que tu estás a dizer. Estou bem confusa. Se gostaram deste vlogmas, não esqueçam de deixar o vosso gosto abaixo e deixo-vos o desafio de escreverem nos comentários qual foi o vosso vlogmas preferido até agora, visto que estamos quase a chegar ao final. Só temos mais dois dias, por isso, digam-me, tem curiosidade, existe algum ou simplesmente gostam no geral de acompanhar, ou se houve algum em específico que vos marcou, eu tenho muita curiosidade. E pronto, vou ficar por aqui, vou-me desmaquilhar agora, vou lavar os dentes, lavar esta cara, pôr os meus cremes, fazer a minha retina toda e dormir, que eu preciso. E é isso, gosto muito de vocês e vejo-vos amanhã. Tchau. Tchau.